Olá pessoal, Raquel Educação Canina. Tô aqui pra responder mais algumas perguntinhas do dia que vieram atrasadas nessa semana. Hoje eu vou responder uma pergunta do Thiago. O Thiago mandou, Raquel, preciso de uma ajuda. Pegamos um bull de 65 dias, bem novinho ainda. Bull terriê, eu acho que você tá falando, né Thiago? Deixamos que ele fique preso na cozinha e na lavanderia, que é um espaço de mais ou menos 4 por 2. É relativamente grande até. Ele chora demais a madrugada toda. Não sabemos mais o que fazer, pois é muito desespero. Dá uns toques aí. Thiago, é o seguinte. Um filhote de 65 dias é super jovem. Você tá falando de um filhote de 2 meses, né? Mais ou menos. Eu sempre, de novo, recomendo o uso da caixa de transporte, principalmente nessa primeira etapa, tá? O filhote é super novinho, muito pequeno. A caixa de transporte serve como local de conforto pra esse filhote. Agora, o que a caixa de transporte traz pra você? A responsabilidade de estar atento nesse filhote. Muito provavelmente, no meio da noite, ele vai precisar ir no banheiro. Talvez uma ou duas vezes ainda nessa fase inicial. Então, você pode colocar a caixa de transporte até dentro de casa. Se você quiser colocar a caixa de transporte dentro do seu quarto, você pode colocar pra facilitar pra você ter que abrir e levar ele no banheiro quando ele precisar. Mas, eu acho que muda o jogo completamente, tá? E você tem que diversificar o dia do filhote. Você tem que saber que a caixa de transporte é pros momentos de descanso. Mas, quando a gente tem um filhote novinho, não dá pra você deixar ele confinado o dia inteiro numa área específica sozinho. Essa é uma fase super importante de aprendizado pra eles. Eles precisam começar a aprender a como se comunicar com você, começar a aprender um pouco da direção, ter um pouco de engajamento, seja no lado recreativo, no lado educativo. Mas, é importante que ele trabalhe a mente nessa etapa. Principalmente, que você vai ter um período aí até quatro meses, até ele terminar as vacinas, pra que ele possa, de verdade, sair, caminhar, fazer exercícios e, enfim, estar em lugares diferentes. Então, você tem que diversificar a vida do cachorro, do filhote, principalmente. Então, eu sei que muita gente reluta, de novo, com a questão do uso da caixa de transporte, justamente porque as pessoas talvez não entendam que o uso da prática da caixa de transporte é um uso que é uma peça desse quebra-cabeça, né? A caixa de transporte, ela serve pra um momento de descanso, pro seu filhote descansar, mas você tem todo o resto do dia pra complementar. É uma excelente fase pra ensinar. É uma fase que demanda mais, mas, ao mesmo tempo, é uma fase que você tem como ensinar e direcionar e trabalhar bastante esse filhote. Então, eu acho um erro, na verdade, quando a gente não dedica tempo e a gente fica só confinando esse filhote naquele espaço pequeno pra que ele não tenha acidente, pra que ele não faça xixi com algum lugar errado. Então, a caixa de transporte, ela não é isso. A caixa de transporte é uma alternativa de conforto, na minha opinião, e de segurança que você dá pro seu filhote quando ele não pode ser supervisionado. Se o seu caso é um dos casos onde você trabalha o dia inteiro e você não tem ninguém pra ficar com esse filhote ao longo do dia, considere trazer a ajuda de alguém. Nem que seja uma pet sitter, alguém que possa ficar alguns momentos do dia com esse filhote. Ele precisa dessa interação, tá? Principalmente se você tiver um cão de raça poderosa, se for um buterie que você tá falando aí, esses cães têm um potencial enorme dos dois lados. Então, eles têm uma habilidade grande de aprendizado, mas se você não direcionar isso do jeito certo, lá na frente você pode ter problemas. E se esse filhote não for exposto realmente às coisas do dia a dia, se ele não aprender a interagir com pessoas do jeito certo, isso tudo pode te custar caro lá na frente, tá? Então, o seu problema, em relação à noite, o que eu faria? Compre uma caixa de transporte. Ele é pequeno, você pode até comprar uma caixa de transporte menor, mas mais pra frente você vai ter que comprar uma maior. Então, como caixa de transporte não é uma coisa barata, eu sempre sugiro você comprar uma que seria do tamanho ideal pra ele adulto. E o que você faz quando ele é pequenininho? Você pode colocar uma cama, colocar mais coisas dentro da caixa de transporte, mais paninho, roupinha sua mesmo, pra encher um pouquinho mais e não ficar um espaço muito grande pra evitar do filhote fazer xixi lá dentro. E conforme ele for crescendo, você vai adaptando e coloca só um colchonetezinho do tamanho da caixa de transporte, que é o ideal, tá? Mas, considera essa possibilidade, tá? Lembre que esse filhote acabou de sair de uma aninhada, ele tava acostumado a dormir com todo mundo junto e agora ele tá sozinho. E se ele fica muito tempo sozinho, ele fica perdido, fica sem orientação. Então, à noite, eu acho que a melhor coisa é a caixa de transporte mesmo. Ao longo do dia, você vai usar ela em momentos específicos, mas lembre de usar esse período, esses primeiros quatro meses, a seu favor, tá? Tem bastante coisa que você pode fazer com ele aí. Dá uma olhada num vídeo que eu tenho falando sobre filhotes, uma reflexão detalhada, que é um vídeo legal, que pode te ajudar bastante nessa fase, tá? Mas lembre de participar da vida dele, tá? Vai fazer toda a diferença pra você agora. Bom, Thiago, obrigada pela sua pergunta e pra todos vocês que tiverem dúvida, como sempre, fiquem à vontade pra deixar aqui nos comentários, que vai ser sempre um prazer responder pra todos vocês, tá? Beijo enorme, a gente se vê em breve, no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.